Bom, só informando, será dada prioridade aos processos que haviam pedido preferência e sustentação oral. Então, invertendo um pouco a ordem da pauta, eu passo a dizer quais são os próximos processos. 36, 47, 16, 31, 7, 21 e 30. Todos esses têm pedido de sustentação oral. E, na sequência, os processos apenas com pedido de preferência, que são os 24, 26, 28 e 35. Então, de forma que passo a chamar o processo, o item 36, que é o processo 48.500, 7, 9, 8, 2014 e 99. Resultados da fiscalização do laudo de avaliação da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista para fins de indenização. O diretor relatou, o doutor José José Rosa, e informa que há pedido de sustentação oral. A SFF realizou a fiscalização na CETEP no período de 13 de outubro a 24 de outubro de 2014. E o objetivo dessa ação foi validar o laudo de avaliação para determinar o valor de investimento de bens reversíveis, ainda não amortizado ou não depreciado, calculado com base do valor novo de reposição, o VNR. Existente em 31 de dezembro de 2012, da rede de base do sistema existente. Para fim de indenização da transmissora prevista na Lei nº 12.783, conforme a metodologia especificada no submódulo 9.1 do PRORET. E a fiscalização teve o suporte da organização Levim do Brasil, empresa credenciada pela ANEL. Durante e após a emissão do relatório de fiscalização, a Constitucionária Paulista se manifestou por meio de diversas correspondências. Em 30 de 12 de 14, a SFF emitiu o relatório de fiscalização de nº 77, com substanciado no termo de notificação 72 de 2014. E dessa ação foram apresentadas 18 não-conformidades, 18 determinações, as quais apontaram a inconsistência e a necessidade de ajuste no laudo de avaliação elaborado pela DELOS Consultoria e apresentada pela CETEP. Em 6 de 2 de 15, por meio de carta, a CETEP se manifestou sob o relatório de fiscalização. Em 8 de 4 de 15, a SFF emitiu nota taxa 107, em que essa superintendência analisou as manifestações apresentadas, a fiscalização e reconsiderou parte da justificativa dessas constitucionárias. Em 13 de 4 de 15, foi sorteado o diretor, relator. Em 28 de 4 de 15, por meio de ofício nº 216, foi emitido o relatório de acompanhamento de fiscalização após manifestação da CETEP. Em 15 de maio de 15, por meio de ofício nº 256, a SFF retificou esse relatório de acompanhamento de fiscalização. Em 11 de junho de 15, por meio de carta, a CETEP encaminhou nova manifestação em relação a esse relatório de acompanhamento. Em 17 de julho, a SFF emitiu nota taxa 196, em que a superintendência analisou as manifestações apresentadas, a fiscalização e reconsiderou parte da justificativa da constitucionária. Em 11 de setembro de 15, por meio de carta, a DELO se manifestou sob o expondo dessa nota taxa, que tratam do processo de fiscalização. Em 16 de 11 de 15, a SFF emitiu a nota taxa complementar de 308, considerando as várias manifestações da CETEP. Foram realizadas várias reuniões entre a minha assessoria, inclusive com minha participação, e o representante da CETEP, além de outras realizadas entre a SFF e a CETEP. Em 11 de 12 de 15, foi realizada mais uma reunião. Na oportunidade, a CETEP encaminhou a carta, requerendo que seja aplicada metodologia alternativa na apuração do VNR, para as subestações blindadas e para o túnel da LT Norte Miguel Reale. Na apresentação foram abordados dois outros itens, considerando o relatório fiscalizado, quais sejam o critério de elegibilidade de sobras físicas e valoração de terrenos. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo doutor Reinaldo Façanese Filho e pelo doutor Carlos Ribeiro, sendo o primeiro presidente da CETEP. Muito boa tarde, boa tarde, diretor-geral, boa tarde, senhores diretores, diretor-relator, diretor Tiago, diretor Reive, procurador Marcelo, secretário-geral, pessoas presentes na reunião. Então, essa é, sem dúvida, o principal tema da companhia, que é o laudo de avaliação dos ativos existentes em maio de 2000 para fins de indenização. Como é que eu passo aqui? Pode passar, por favor. Nós vamos fazer uma apresentação que procura ser muito focada nos critérios para fins de indenização e não na quantidade de detalhes que a gente reconhece, o grande esforço que foi feito pela superintendência de fiscalização, pelo diretor-relator, pela equipe. O que nós estamos trazendo à reconsideração da diretoria da ANEL são alguns critérios gerais de avaliação, sobretudo de avaliações de ativos especiais. Próximo slide, por favor. Então, o primeiro slide aqui é um slide que mostra o impacto que é a medida provisória 579 para o conjunto das transmissoras, em particular para a CETEP. A CETEP teve uma diminuição na sua receita de R$ 2,2 bilhões para R$ 522 milhões, é 76% de redução da receita, contra uma expectativa de recebimento da indenização, num primeiro momento de R$ 2,9 bilhões para o RBNI e, posteriormente, para o RBSE, no laudo original de R$ 5,186 bilhões, dos quais hoje ainda temos pendente uma diferença de R$ 1,2 bilhão e R$ 2,2 bilhões. A gente vai ver a seguir mais ou menos 25% de glosa, equivale a 20 anos da margem operacional líquida do contrato 059 da CETEP. E a gente destaca que a CETEP foi fundamental para a adesão de 100% das transmissoras, o único investidor privado que aceitou a proposta de prorrogação das concessões, com o fundamento na confiança nas instituições brasileiras e, sobretudo, confiança em uma indenização justa e transparente por parte da agência. Próximo, por favor. Esse aqui é um pouco mais de detalhes sobre a diferença, tanto em valor novo de reposição bruto, como o VBR, o valor de indenização, o valor novo de reposição para a CETEP, ativos existentes até maio de 2000, R$ 15 bilhões. A gente está falando de construir uma nova CETEP em algo como um ano e meio de leilão, ou um ano de leilão, para construir uma empresa que tem 25% da energia transmitida no país, 15 mil quilômetros de linha, 35 mil MVA de capacidade de transformação, estou falando sempre ativos maio de 2000. E que isto rebate, quando a gente fala em valor de indenização, valor hoje reconhecido, R$ 3,896,000,00, repito, R$ 1,290,000,00, representa 20 anos de margem líquida do contrato 059 da CETEP. É um ajuste bastante expressivo para o qual a gente está colocando alguns critérios metodológicos que permitiriam diminuir essa diferença. Próximo, por favor. Aqui está um grande panorama do que são as glosas e os ajustes. A gente divide as glosas e os ajustes basicamente em ativos convencionais e ativos especiais. Houve uma evolução bastante satisfatória, temos que reconhecer com todo o diálogo que houve com a SFF, com o diretor relator, com sua equipe, em relação aos ativos convencionais. Então, nos ativos convencionais houve uma revisão no CONICA, houve uma revisão no Banco de Preços, mas não houve nenhuma revisão em relação aos ativos especiais, para os quais nós estamos trazendo à consideração uma alternativa de metodologia que permitiria essa revisão e que ainda é muito inferior ao que é o laudo original apresentado pela CETEP. Então, para túnel e subestações, estamos falando aí de uma glosa próxima a 800 milhões de reais. Próximo, por favor. Aqui já tem mais dois temas que são um pouco critérios de consistência que a gente sempre tem trazido. Estamos colocando os múltiplos, que saem resultados para a CETEP, versus leilões, versus laudos homologados. Laudos homologados, a gente tem aqui incluído os laudos já homologados, os com RAF já apresentados, basicamente ainda seria objeto de deliberação hoje, mas a gente vê, por exemplo, que no caso das linhas de transmissão, o múltiplo homologado para a CETEP é de 384 mil reais, contra um valor de 518 mil para a média dos leilões e um valor de 694 mil por quilômetro para a média dos laudos homologados. A gente entende que isso está um pouco relacionado, talvez, com o excesso de eficiência da CETEP, mas o fato é que hoje os nossos números estão muito mais entre 500 e 700 mil reais o quilômetro de linha do que com 384, e isto aqui é especificamente para os ativos convencionais. Próximo, por favor. Aqui tem uma outra comparação que mostra o que significa essa glosa em termos relativos e que mostra, do nosso ponto de vista, que o nosso laudo, por ter sido o primeiro, talvez tenha tido um componente de surpresa no sentido do valor, mas que não se justifica. Nós transformamos a indenização do NI e a indenização do RBS em anuidades, somamos com a RAP de OIM e comparamos isso com a RAP que existia antes de 2012. Nisso a gente vê que a CETEP terá uma perda de receita de 44% sobre o que era a sua receita em 2012, contra uma média de 25% incluindo a CETEP e contra uma média de 17% excluindo a CETEP. Então, no nosso ponto de vista, mostra a consistência, a razoabilidade do laudo que nós apresentamos. Próximo, por favor. E aqui a gente vai ver, e aí eu entro, vamos dizer, efetivamente na nossa solicitação, que a diferença principal em termos de avaliação não está nos ativos convencionais, mas está na avaliação dos ativos especiais. Então, quando a gente também olha os laudos já homologados, incluindo o que tem previsão hoje, a gente vai ver que para os ativos convencionais há uma glosa de 15% para esses laudos e de 11% para a CETEP. Já nos ativos especiais, não. Há uma glosa de 14% contra uma glosa de 70%. E essa foi, de fato, a nossa última manifestação, nessa sexta-feira que passou, dia 11, quando protocolamos a carta aqui comentada junto ao diretor relator. Próximo, por favor. Então, qual é a nossa... que nós estamos trazendo a consideração da diretoria da ANEL? Estamos trazendo que para os ativos especiais, que se utilize uma metodologia que é reconhecida para o setor de distribuição, que também é reconhecida e foi reconhecida como um caso precedente para outra avaliação, que é que, na impossibilidade de ter um banco de preços da transmissora, e de ter um banco de preços da ANEL, a nossa alternativa original foi apresentar o valor contábil. Isso é o que está no nosso laudo, isso é o que prevê também na metodologia para distribuição, atualização dos valores contácticos de TUCs, de infraestrutura para subestações. Isso foi o que nós fizemos. Próxima, por favor. E o que nós estamos trazendo, a consideração da diretoria é que, na impossibilidade do banco de preços da concessionária, na impossibilidade do banco de preços da ANEL, que se utilize o critério VNR-VOC para ajuste do valor contábil atualizado. Então, essa é uma regra reconhecida pela ANEL para ajuste dos valores contábeis das obrigações especiais, no caso das distribuidoras. Também foi adotada para um outro ativo especial, que são as subestações HVDC, as conversoras de corrente contínua a alta tensão. Nós entendemos aí que tem três ativos que são ativos especiais, ou seja, não tem simulitude, que são as subestações blindadas da CETEP, o túnel da CETEP, e as conversoras HVDC, que também, obviamente, não tem banco de preços específico. Então, a metodologia reconhecida é uma metodologia que, olha, para os ativos convencionais, a relação VNR-VOC, ou seja, eu tenho um VNR que eu consegui calcular pelo banco de preços, pelo CONICA, que chega a um valor que é duas vezes o valor contábil. Esta mesma relação é a relação que é aplicada sobre o valor contábil original dos ativos especiais. Então, isso, no caso específico da CETEP, incluiria um fator redutor de 28% para as subestações blindadas, próxima, por favor, e um fator de 17% para os túneis. Essa é exatamente a consideração que nós estamos trazendo, e a aplicação desse critério, que é o critério VNR-VOC, reconhecido na distribuição e caso precedente também nos laudos de indenização da transmissão, que a gente traria para a revisão e consideração dessa diretoria. Próximo, por favor. Dois outros temas, muito rapidamente, que a gente traz à consideração. É um critério de elegibilidade, como comentou o doutor Jurosa, para as sobras físicas, um critério que são sobras, ou seja, não há registro contábil. Então, o que a gente está trazendo é que efetivamente se garanta que são sobras físicas que não foram indenizadas, que não são obrigação especial e que efetivamente estão atuando em prol do serviço público e dos consumidores. Próximo, por favor. E, por fim, o último tema que trazemos à consideração seria aqui uma sugestão de revisão da resolução, é que na época da decisão da prorrogação da concessão, os terrenos eram avaliados por valor de mercado ou, alternativamente, por valor venal. Houve uma mudança de regra pós medida provisória 579, pós decisão de aceitação da prorrogação da concessão em 2013, que transformou em valor contábil. A gente tem situações aqui, no caso dos terrenos, que a gente não paga nem o IPTU. Então, alguma solução no sentido de encontrar o valor venal, ou múltiplo de IPTU, obviamente que isso implicaria uma revisão das resoluções, mas se a gente tem muita dificuldade de usar valor contábil para determinados ativos especiais, muito mais para o tema dos terrenos. Bom, último slide, por favor. Já passei aqui o meu tempo. Então, muito concretamente, nós reconhecemos todo o esforço da agência, da superintendência, do diretor-relator, de sua equipe, nos ajustes que efetivamente já aconteceram, basicamente nos ativos convencionais. É um trabalho imenso. A gente está falando de 150 mil itens, são panilhas extremamente complexas. Não é isso que a gente está trazendo a revisão da diretoria. Isso é um trabalho gigantesco. A gente está trazendo a revisão da diretoria dois critérios. Um critério específico, que é para avaliação dos ativos especiais, que é avaliar os ativos especiais pela metodologia VNR-VOC, o que implicaria rever os ativos especiais da CETEP, que são as substituações blindadas, SF6 e o túnel Norte Miguel Reale, assegurando a isonomia de tratamento com o que existe na distribuição e mesmo precedente em outros laudos. Que efetivamente foi o que nós trouxemos na carta que protocolamos aí na última sexta-feira. Aplicação de um critério para sobras físicas que não exija a comprovação do registro, mas registra que exija, que garanta que esses bens são de propriedade da concessionária e não foram indenizados. Ninguém quer receber duas vezes, mas a gente efetivamente tem um trabalho que garanta que são propriedade da concessionária e que não foram indenizados. E aplicação da regra de valoração dos terrenos vigentes à época da decisão da prorrogação da concessão, que admitia valor de mercado ou alternativamente valor venal. Esses são os comentários que nós trazemos à consideração da diretoria. Desculpe ter ultrapassado o tempo, mas efetivamente é um assunto da máxima importância para a companhia. E reitero a confiança que houve em 2012 por parte da ISA, que é o único investidor privado que acatou, aceitou a prorrogação da concessão. Me lembro perfeitamente que acatou com base em dois elementos. O primeiro era a confiança nas instituições brasileiras e o segundo a confiança nas pessoas que fazem a CETEP. Pessoas essas que eu também entendo têm direito a esse reconhecimento justo da indenização dos ativos da companhia. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente, a CETEP apresentou os seguintes valores do seu lado. A avaliação é um VNR de pouco mais de 20 bilhões de base bruta e um valor base de remuneração de pouco mais de 5 bilhões de base líquida. E os dados de 18 não conformidade, que compreendem o relatório de fiscalização, as não conformidade de N4, 6, 15, 16 e 17 foram regularizadas, enquanto as demais serão objeto de análise conforme a tabela 1. Então, aí estão relacionadas todas elas. Passo agora a analisar as não conformidade em que a transmissora discordou dos ajustes efetuados pela SFF. Quando a INC1 trata de divergência de aplicação de atualização contábil da contabilificação, e a CETEP insiste para que a ANEL reconheça e aceite o critério de avaliação das obras civis por meio de atualização do valor contábil. Há que se destacar que a SFF aplicou o procedimento estabelecido no PRORET, seguindo na íntegra a ordem de avaliação do primeiro por orçamento. Segundo, similaridade de terceiro por atualização contábil. Essa útil para sistema de aterramento e substração e de barramento. Diferentemente do que fizeram a condicionária e a avaliadora, ora avaliada pelo VNR, ora atualizada pelo valor contábil, não se atentando para o que preceitua o PRORET. Ademais, o PRORET é taxativo ao determinar que as obras civis sejam valoradas pelo orçamento sintético, conforme o curso do § 118 da Resolução 553, ou pelo Banco de Preços da ANEL, como alternativa a ser aplicado na sequência em decorrer da índice inexistência de orçamento. Quando a índice 2, que trata de existência de sobra física não comprovada no laudo de avaliação da condicionária, a CETEP destacou que, como resultado da conciliação físico-contábil dos ativos dessa condicionária, foram identificados pouco mais de 27 mil índices, que não constavam no lançamento contábil. Tais ativos foram avaliados como sobra física incluídos no laudo de avaliação original, elaborado pela avaliadora, considerando que primeiro estava em operação desde 2012, que não se tratavam de obrigações especiais, e são afetos à concessão da CETEP. Adicionalmente, solicitou outro ajuste no laudo de avaliação original no que diz respeito ao critério de depreciação dos ativos identificados como sobras físicas, para fim de atendimento e regulamentação, utilizando a data de operação comercial para fim de início de cálculo e depreciação. A CETEP, durante a fiscalização, solicitou à CETEP que apresentasse documentos, notas fiscais, para comprovação da sobra física. Entretanto, devido ao número elevado de itens, pouco mais de 27 mil índices, a CETEP priorizou os índices mais significativos, em relação ao qual apresentou documentação comprovatória, notas fiscais, contrato, foto, diagrama, unifidade, etc. Nos índices apresentados pelo condicionário, a CFF analisou e constatou que as notas fiscais apresentavam se vingulavam a bens que estavam em curso em dezembro de 2012, ou que as notas fiscais apresentavam possuíam dar demissão posterior a dezembro de 2012. Logo, esses bens não poderiam compor o laudo de indenização. As notas fiscais juntadas ao processo fiscalizado fazem parte do papel de trabalho de fiscalização que corrobora a posição da CFF em não aceitar a inclusão dessas sobras físicas. Em resposta ao RAF, a CETEP apresentou mais notas fiscais de transformadores de força e de aterramento, sendo analisado pela CFF e aceita somente no que segue quatro notas fiscais de transformadores de força e um transformador de aterramento, por serem bem imobilizados no período fiscalizado. E a CFF esclareceu que o trabalho de fiscalização não se restringiu a uma amostra, mas sim a totalidade dos ativos. Assim como esclareceu de todas as sobras físicas e regularizadas na implantação do Manual de Controle Paragonial do setor elétrico foram aceitas pela equipe de fiscalização. Ou seja, somente não foram aceitas as sobras físicas do laudo que não faziam parte do ativo implementado no Manual em 2012. E a fiscalização cita ainda que aceitou a inclusão de laudo nos ativos que a CETEP conseguiu comprovar a referida posse, bem como a sua efetiva contabilização no ativo imobilizado em serviço da concessionária. Dessa forma, o pleito de sobras físicas não pode ser atendido conforme deseja a concessionária, nos valores verificados pela rede base do sistema existente, o RBSR. são os seguintes. Então, o VNR está aí nessa tabela, um pouco mais de 17 milhões, o VNU também 17 milhões e 200, e o VBE 17 milhões e 200. Quanto à conciliação, a transmissora passou pelo processo de implantação do Manual de Contabilidade, pelo qual necessariamente foram realizados o levantamento e a conciliação da totalidade dos ativos da empresa. Após a devida conciliação, a concessionária encarregou diversos ativos como sobras físicas no sistema, os valorando com valor simbólico. De acordo com os pontos constatados pela fiscalização, foi possível identificar que não houve tratamento para exclusão de sobras físicas posteriores à data de referência por parte da avaliadora. Desta feita, a SFF encontrou ativos que foram imobilizados em data posterior ao lado da avaliação, sendo comprovado pelas notas fiscais que a CETEP encaminhou. Em relação ao recalco da depreciação solicitada pela CETEP, os critérios adotados pela SFF de utilizar os dados de placa de ativo, dados de fabricação e ou capitalização da ODI das sobras físicas para a formação do bem, diferentemente do critério proposto pela transmissora, data de entrada em operação comercial está aderente ao que preceitua os itens 175 do submodo 9.1 no PRORET, bem como o item 7.1 e 7.2 do manual de contabilidade. O critério usado pela empresa já aplica a seção ao invés da regra disciplinada tanto pelo manual de contabilidade quanto pelo PRORET. Quanto à não conformidade 3, trata de imperfeições no laudo da conciliação feita pela condicionária, tais como descrição física, versus descrição contábil, conciliação pelo número de série, versus descrição contábil, conciliação por semelhança técnica nem ODI distinta e itens com quantidades alteradas no inventário, dentre outros. Antes de tudo, essa não conformidade tem relação com o INC2. A CETEP argumenta que essa transmissora é proveniente de incisão parcial da CEF, em 99, tendo posteriormente incorporado a EPTE, companhia que detinha os ativos de transmissão da antiga Eletropólo, o que comunhou com a fusão de informações contábeis e código de ODI, de base distinta. Além disso, cita que em 2009 essa passou a utilizar de gestão empresarial, ERP-SAP, em substituição ERP-SIGI, que acabou tornando ainda mais difícil a restabilidade das informações. Especificamente sobre essa não conformidade, a CETEP reconheceu os problemas de conciliação físico versus contábil e argumentou, entre outros, que, primeiro, no que se refere à descrição física versus descrição contábil, está na regra do Manual de Contabilidade, antes da publicação do Manual de Controle Patrimonial, o descritivo dos ativos de contabilidade era feito de forma genérica. Ocorre que, no inventário físico, a respectiva estrutura de suporte foi descrita de forma mais detalhada do que aquela prevista na contabilidade, gerando diferença entre dois descritivos, contábil e físico. E, com relação à conciliação pelo número de série X, número de série versus descrição contábil, os ativos foram conciliados pelo número de série respectivo ao ODI, mas que apresentam descrição física diferente da descrição contábil. E, em relação à conciliação pelo número de série, com divergência na ODI, os ativos físicos foram devidamente conciliados com seus respectivos imobilizados, pelo seu número de série, havendo, então, divergência na ODI. Ademais, a CETEB quer que a NEO considera tais ativos físicos como sobras físicas, por se tratar de bens de operação em 2012, que integra a concessão reversível não integralmente depreciada, devendo, portanto, ser considerada para fim de indenização. Para a CFE, os argumentos apresentados pela transmissora foram parcialmente acatados em relação às notas fiscais, aos quais foram inclusas na NC2, já devidamente fundamentais. Para os itens não aceitos, a fiscalização considerou inadmissível o segundo de irregularidade. A data de demissão da nota fiscal posterior ao laudo, a data do laudo, existência de bens que estavam em curso em dezembro de 2012, porém, como eles já faziam par do laudo, e ativo com instalações no ano de 2014, porém, que já constava do laudo, em dezembro de 2012. É muito importante mencionar que, como o inventário físico foi realizado há mais de um ano da data de referência e as instalações que pode existir ativo de propriedade de terceiros, já que, nesse caso específico, a CETEP tem inúmeros bens compartilhados, bilaterais, bem como apresentam uma grande quantidade de bens doados. Adicionalmente, cumpre relatar que a avaliadora comparou a totalidade dos bens RBS-E, RBNI compartilhados, pós-laudo, dentre outros, apenas os bens RBS-E, distorcendo o conceito de conciliação e, com certeza, conciliando bens que na contabilidade da RBS-E, como bens que em campo pode ser RBNI, conforme se extrai o documento juntado no processo. Esse fato está registrado na carta em que a avaliadora afirma que a conciliação foi feita apenas em 88% dos ativos, restando quase 12% não conciliados, à referência de dezembro de 13, conforme tabela 2. Então, está aí a tabela e ela diz exatamente isso. Dessa forma, não há elemento suficiente para acatar o pleito da concessionária, eis que o PRORET determina que a inclusão de obras físicas deverão ser comprovada mediante notas fiscais. E que, no caso, em tela, não foram comprovadas, exceto nos índices comprovados na índice C2. Quanto à nova conformidade 5, trata-se de aplicação equivocada e atualização de banco de preços da CETEP. Constava um erro de vinculação de equipamento em relação à sua descrição da CETEP. Na confecção do banco de preços do laudo, não foi considerada dedução do pisco ou fins no valor da fábrica e havia divergências em notas fiscais registradas de banco de preços na apuração do preço unitário. A CETEP concordou com todos os pontos levantados pela CETEP à exceção dos erros de vinculação de equipamentos valorados no laudo por meio de atualização contábil, cuja tensão era diferente daquela disponível no banco de preços da NEL. Sobre esse ponto, a CETEP recatou o preço da CETEP e fez uma padronização em seus escritórios valorando o ativo por meio de atualização contábil, de acordo com o nº 128 do módulo 9.1 do PROET. Dessa feita, a CETEP reconsiderou os montantes a seguir. 79 milhões de VNE, mais quase 55 milhões e 700 de VMU e 55 milhões e 670 também de VBE. Quanto à não-conformidade de N7, trata-se de um erro de cálculo de apreciação acumulado de bens que possuíam um dado de fabricação muito anterior às dados de unitização apresentado no laudo, sendo devido a justificativa. A CETEP discorda dessa não-conformidade, pois não é razoável considerar a data de fabricação do bem como referência para início da contagem do prazo de apreciação. Também afirma que, conforme demonstrado os ativos constantes na pasta C7, a CETEP identificou evidências e comprovações sobre a consistência na data de unitização, que não pode ser ignorada. E ainda, dado a história da CETEP amplamente evidenciada em sua manifestação, bem como a troca do sistema IRP ocorrido em 2009, é razoável que a ANEL considere as comprovações de unitização ora apresentadas no anexo que integra a pasta C7, sob pena de penalizar a CETEP com uma rigidez sem qualquer motivação injustificativa, inferindo o princípio da razoabilidade. Cumpre destacar que a CETEP tem como prática garantir que todos os ativos que se encontram no almoxarifado estejam em plenas condições operacionais, ou por serem novas, ou por passarem por revisão prévia, ou ainda por uma reforma ou melhoria, conforme o caso. Assim sendo, deve ser aceita como comprovação da data de referência para fim de contato do prazo e depreciação das requisições de variaplicação nas instalações que encontram a pasta C7. Além disso, conforme pode ser conferido na pasta C7, foram juntados alguns relatórios de encerramento da obra, que comprovam as respectivas datas de energização as quais devem ser utilizadas como referência para fim de contato do início de prazo e apreciação do ativo. Para a CFF, a CETEP em sua manifestação enviou apenas prints de telas de sistema CIG e SAP, além de um relatório de encerramento da obra. A CETEP não comprova existente de ativo cuja data de fabricação é muito anterior à sua ativação. Os casos identificados apresentam diferente a partir de 14 anos. A fiscalização solicitou que a CETEP apresentasse as notas fiscais de reforma para justificar o tamanho de discrepância de dados. Atos subsequentes, a fiscalização solicitou as fiscalizadas as ordens de serviço, as ODS, referentes a essas possíveis reformas, eis que apresentam valores desproporcionais em alguns ativos. Em nenhum momento a transmissora juntou as ordens de serviço, documento necessário para comprovar tais serviços. se eles forem de fato efetuados ou laudo que comprova a execução de serviços que altere a vida útil dos bens constitucionais como MCSE. Quanto a não conformidade de NCO, trata-se de erro de classificação de contas contábeis de bens, bem como de bens administrativos incluídos no indevidamento no laudo. Em relação à inclusão de ativos pertencentes às contas contábeis não indemnizadas, a CETEP não concordou, afirmando que a análise apresentada pela SFF não considerou critérios importantes de relevância na infraestrutura e sistema relacionado ao software identificado no relatório de fiscalização como sendo BAR, e que na verdade traz de software dedicado em função exclusivamente operacional e não administrativa, a exemplo do software SCADA. Em relação aos demais itens, o veículo de edificação, obra de serviço, a CETEP informou que iria corrigir o problema em certo em relação à casa de comando da suspensão do centro CTR. A fiscalização não acatou a exposição indivergente da condicionária na manifestação em virtude de estar em desacordo com o PRORED, justificando esse posicionamento nas linhas que seguem. Em relação ao software da fiscalização, a CETEP considerou que o tal preno assiste razão a condicionar esse que o software disposto é essencial apenas para o serviço de manutenção, o qual já é remunerado via custo anual de instalações móveis e imóveis. Logo, sua inclusão estaria remunerando em duplicidade a CETEP. Em relação à casa de comando, cabe esclarecer que a fiscalização visitou o edifício localizado no centro e entendeu que o mesmo se tratava de ativo administrativo. A transmissora utiliza menos de 5% da edificação para obrigar essa casa de comando. Desta feita, atas parcialmente o PLEID da CETEP considerando a proporção aludida na SFF e no móvel administrativo considerando os valores a seguir que estão aí citados. Quanto ao não compromissão de 9, tratos de consistência na apuração dos percentuais de componentes menores e custos adicionais. Foram encontrados lançamentos de custos de ativação de equipamentos os quais compõem o valor de equipamentos ativados e não do colocado em serviço. Também foram identificados a lançamento de custos adicionais referente a ativos avaliados por orçamento civil e ou por atualização contábil. Fato que gera uma sobreavaliação dos ativos pois duplica a apropriação de custos adicionais de tais equipamentos. Posteriormente foi identificado também que a concessionária estava apropriando indevidamente as obras nas obras dos custos de pessoal próprio relativo à desmobilização bem como estava apropriando o rateiro de pessoal próprio em desacordo com o manual de contabilidade. E o ofício circular 856 Primeiramente por esclarecer que a CFE considerou os cálculos efetuados pela CETEP com exceção dos custos do Greenfield e validou após análise dos cálculos do COINCA apresentado pela empresa apenas percentuais deduzíveis possíveis inconsistências levantadas com a apropriação indevida de despesas e investimentos fosse. Em relação à exclusão dos custos do Greenfield a especialização não aceitou o pleito porque tais custos não estão contabilizados oficialmente bem como existe evidência de contabilização desses custos com servidão em limpeza e faixa serviço topográfico geologia e outros soldais. Além disso o funcionário não demonstrou clareza em seus lançamentos contábeis registrando os valores de COINCA com inclusão de custos do Greenfield ou que acarretaria lançamento em duplicidade haja visto que já foram contabilizados tais custos em servidões as quais foram atualizadas contabilmente. Assim percebe-se que estaria novamente incluindo no cálculo da COINCA os custos do Greenfield e com isso a CETEP já recebeu uma remuneração por tais custos ganharia indenização outra vez por tais custos. Importante frisar que a CETEP não conseguiu justificar os pagamentos de tais custos na sua contabilidade e ainda solicitou a ANAEL que incluísse um valor possivelmente regulatório baseado apenas no banco de preço. E subestações a fiscalização identificou que havia uma grande discrepância entre os custos contidos no relatório de medição dos contratos e a alocação dos custos apresentados pela empresa conforme o critério previsto no manual. Segundo a CETEP a planilha de medição tem percentuais definidas por essa por macro atividades. Quanto à elaboração da especificação técnica que foi utilizada para os pagamentos não guardando relação com os trabalhos efetivamente realizados bem como registros contábeis. E argumenta ainda que a planilha de quantitativo de preço também apresentada nos contratos consiste em tabela elaborada pelas contratadas da CETEP baseada em custos efetivos considerados pelas empresas quando a apresentação de suas propostas comerciais possibilitando a separação dos custos de obras civis, montagem de eletromecânico de acordo com a individualização do empreendimento que será construído. A SFF analisou o processo constante aqui na ANEL para autorização de reforço de empreendimento constatou equívocos quanto aos valores informados pela CETEP em relação aos praticados de fato. Além disso, a CETEP em estudo de com-ICA elaborado pela DELOS apresentava obras de substituição de equipamentos que continham apropriação de custos de retirada associada ao DI, bem como apresentavam obras de linha de transmissão com custos de com-ICA de subestações. Apresentavam ainda obras de remanejamento sem deduzir o valor de ADD nessas obras, ou seja, mobilizou despesas como investimento fosse. A SFF constatou que no cálculo do custo adicionado lançamento referente às obras civis, sistema de aterramento e barramento, já constatava de laudo de atualização no valor contábil ou por orçamento sintético sendo remunerado em duplicidade. E após tratativa entre a fiscalização e a CETEP, a SFF em conjunto com a avaliadora e a transmissora, procederam os ajustes das inconsistências mencionadas acima, fixando acima os percentuais de com-ICA, segregando os percentuais para o DI em relação à rede básica das DITs emissos da seguinte forma. Aí a tabela 3 explica como é que ficou. Dessa feita, tanto para a avaliadora quanto para a CETEP, concordaram com os percentuais validados pela SFF. Portanto, a fiscalização reconsiderou os seguintes valores que estão aí tratados na tabela. Quanto à não conformidade 10, que trata a aplicação indevida do JOA na determinação do VNR de ativo de construção civil, contrariando a determinação dos parágrafos 117, 118, do item 7.2.3 de edificações e obras civis bem feitoria do submodo 9.1 do PRORET, a CETEP argumentou que o JOA foi criado para remunerar o capital da constitucionária aplicado sobre obras em andamento. Haja vista que durante o período de obras a constitucionária somente incorre em custos e despesas sem contrapartida financeira. Assim, considerando a finalidade para a qual o JOA foi criado, o Conselho de VNR não faz o menor sentido a não aplicação do JOA sobre as obras civis em curso. E tais obras integram a concessão juntamente com as máquinas e equipamentos, tendo a constitucionária permanecida com o capital para sua implantação mobilizada durante a fase das obras, devendo tal capital ser remunerado por meio do JOA conforme preceitou o manual. E para a CFF, o PRORET é taxativo de determinar que se aplica JOA apenas na máquina e equipamento. E de acordo com o parágrafo 105 do I7.2.1 do submodo 9.1 do PRORET, a aplicação da parcela de JOA na formação do VNR somente ocorre no caso de equipamento principal ser proveniente de banco de preço. Quanto a aplicação do JOA, segundo o PRORET, é somente sobre máquina e equipamento uma vez que a avaliação por orçamento civil dos custos financeiros estão contemplados no BDI. Além disso, o acordo do ITCU de número citado aí para obras em linha de transmissão e distribuição recomenda os percentuais de 25,84% de BDI já inclusos os custos financeiros. Quanto ao não conforme o Nº 11 que trata de irregularidade na apuração do JOA sobre substituição em linha de transmissão em que a CETEP utilizou o valor do custo médio ponderado de capital OOC para a metodologia 2 do segundo ciclo de revisão tarifária da transmissora a CETEP discorda do valor do OOC estabelecido no parágrafo 26 do item 4.4 do projeto 9.1 e a transmissora argumentou que utilizar uma taxa de OOC vigente nos dias atuais para remunerar o capital do investidor relacionado a um laudo de avaliação que de acordo com a regulamentação somente permite que seja um considerado investimento realizado até dezembro de 12 causaria uma distorção no cálculo do BNE que não se possa permitir isso implicaria na esdrúxula situação de aplicar sobre o investimento realizado até dezembro de 12 uma taxa que reflete o custo capital com referência do cálculo de junho de 13 do mesmo modo que não seria adequado utilizar o OOC calculado nos dias atuais que provavelmente seria maior que o OOC vigia na data base do laudo de avaliação considerando a atual conjuntura macroeconômica do país para a CFF a transmissora incorre na imprecisão técnica na aplicação do regulamento da análise e a resolução 386 de 2009 disciplina a metodologia para avaliação no segundo ciclo de revisão das transmissoras já o PRORETE ao dispor sobre procedimento de regulação tarifária trata de critério de avaliação de ativa a ser indenizado seguindo os padrões discutidos na audiência pública que o precedeu dessa maneira o fundamento discorrido assim não termina no arcavimento visto que os regulamentos em comendo tratam de material distinto e por isso não tem o condão de afastar uma determinação do PRORETE quanto a não confundidade 12 trata da inconsistência na avaliação dos equipamentos pertencendo a substração SF6 e painéis pertencendo ao modo SF6 que foram avaliados por método de atualização contábil de acordo com a CETEP o motivo para tal procedimento foi ausente de compra desse equipamento nos últimos 5 anos anteriores à base de laudo e para contornar o problema a fiscalização identificou entre os ativos do funcionário a substração SF6 em Anguera instalada em 2008 que por apresentar características similares foi utilizada como referência para avaliação da substração SF6 345 e outras tensões que foram atualizadas conforme carta da CETEP de exemplo de 15 argumento que não há como efetuar abertura de preços dos itens que permite discriminar os valores dos preços dos seus equipamentos de forma modular impossibilitando assim a elaboração de um banco de preços esse argumento da CETEP é contraditório ao que prevê o manual de contas aos dois manuals de contas os quais determinam a contabilização de tais itens por TUC ou unidade secundária vale lembrar que a fiscalização da SFA conseguiu segregar os itens de TUC utilizados no diagrama unifilar EICP contrato de compra dos equipamentos e instalações AIS bem como as planilhas de medições para pagamento do projeto conforme se verifica na memória de cálculo juntado ao processo assim as unidades de adição e retirada pertencente a TUC 305 e a 540 da substração Nanguera foram segregadas de acordo com a SCP fornecida pela empresa para a qual obter o valor original contábil de pouco mais de 172 milhões que atualizada a data de base de dezembro de 12 obteve um VNR de quase 200 milhões A CETEP argumentou que o ajuste realizado pela equipe de fiscalização forne a interpretação literal da norma utilizando o meio ortodoxo para criar uma nova referência de preço De fato verifica-se do trabalho apresentado pela equipe de fiscalização que foi utilizado o valor contábil da S.E. em Anguera para a definição dos preços no modo de inevitação multiplicando pelo número de bens de cada instalação como referência para a obtenção do seu valor Contudo é tecnicamente não apropriada a forma de obtenção dos custos por modo que foi baseado na discretização do valor de substação convencionais e não substação em blindado como é o caso em análise Assim, segundo a CETEP aceitando a metodologia proposta pela equipe de fiscalização não vejo justificativo para que em se utilizando da metodologia adotada pela NEL que somente a em Anguera seja utilizada como referência de substações blindadas de SF6 deveria sim ser aplicado o critério para o conjunto total de certas substações blindadas da CETEP e a partir de correspondentes lançamentos contábeis calculando-se a média de cada modo de nível de tensão corroborando o contorno de rendimento foi solicitado pela CETEP a alguns fabricantes GE, Austin e Simmes de substações tanto blindadas como convencionais a realização de estudo para verificar se existe proporcionalidade direta entre os custos dos equipamentos de uma substação convencional nos seus diversos de nível de tensão e respectivos modos de manobras comparado com os custos de equipamento de uma substação blindada todas foram categórias e acertivem apontarem inconsistentes de tal metodologia a SFF ao analisar as posições do fabricante notou que ao contrário do que afirma a CETEP eles apenas confirmam a metodologia apurada pela SFF visto que não seria racional comparar a substação SF6 considerando suas fundações óbvios serviços cujo manutenção e operação bem como sua flexibilidade no entanto a fiscalização ajustou apenas para a TUC 305 e a TUC 540 da substação SF6 conforme consta na memória de cálculo elaborado pela fiscalização SFF buscou-se trabalhar somente a evolução tecnológica que está inteiramente associada ao que prevê o PRORETE colaborando com esse entendimento a fiscalização solicitou um orçamento por modos AUSTOM de todas as SF6 da transmissora para avaliar se os ajustes estavam razoáveis e com base no estorçamento a SFF realizou um comparativo de estudos feito pela fiscalização aplicando a cada substração os valores dos modos acrescendo a eles os percentuais de COINCA conforme demonstrado a seguinte então está aqui uma tabela que faz essa comparação toda e o resultado obtido pela SFF ficou próximo dos valores ajustados pela fiscalização com uma diferença apenas de 6% avaliado pela fiscalização dessa forma entende-se que os valores validados estão bastante aderentes aos preços praticados pelo mercado logo se comprova que a metodologia utilizada pela fiscalização atende o PRORETE bem como não se mostra inadequada como se refuta a transmissora a SFF destaca que o método utilizado pela fiscalização é amplamente respaldado pela legislação conforme o artigo 2º da resolução 589 já que se baseia na última compra da substração SF6 feita pela própria empresa ou seja uma compra realizada pela fiscalizada adicionada aos custos adicionais e componente menor sem nenhuma glosa para a SFF os argumentos postos pela condicionária na manifestação não foram considerados procedentes o submodo 9.1 do PRORETE determina que a utilização de metodologia modular para avaliação e cálculo do VNE de substituição considerando o modo de estrutura geral o modo de manobra e o modo de equipamento e desta feita percebe-se que a metodologia utilizada pela fiscalização atende perfeitamente ao que dispõe os itens 60 e 61 do submodo 9.1 então não se prospera o arrasoado da CETEP de que o item e encomento do PRORETE não deve ser utilizado para avaliação de substituição SF6 pois não é uma mitologia híbrida heterodoxa e inconsistente como nas palavras da fiscalizada e muito menos afronta o princípio da legalidade e pelo contrário o atende estritamente ao se fazer cumprir determinados procedimentos da regulação tarifária do PRORETE quanto a não conformidade 13 tratos de equívocos na avaliação do túnel da LT Norte Miguel Reale pois esse ativo foi avaliado pela atualização contábil e para a CETEP para fins de valorização desse ativo a empresa avaliadora considerou o túnel como uma obra civil na tentativa de avaliá-lo através de um orçamento sintético utilizando como referência os custos unitários fornecidos pela editora PINI ao utilizado a utilização de banco de preços da PINI também foram pesquisados outras fontes de referência reconhecidas tais como SINAP da Caixa Econômica DER do Departamento de Estado de Rodagem de São Paulo CPOS da Companhia Paulista de Obras e Serviços porém nenhuma delas foi obtido preço unitário para escavação desse tipo dada a especificidade desse tipo de serviço e especificidade das características do túnel da LT Norte Miguel Reale Assim doante a impossibilidade da avaloração do referido por meio de orçamento sintético utiliza-se referência de preço estabelecido no PRORET por parte de avaloração de obra civil restou como última alternativa para a avaloração e a CETEP atualizou os registros contrários do referido ativo por meio do índice nacional de construção civil e diante tal argumentação a ICFF solicitou a Levin do Brasil empresa de avaliação credenciada na ANEL e contratada para apoio à fiscalização que fizesse avaliação de referidos ativos Essa avaliação foi realizada de acordo com informações de obras semelhantes pesquisadas no mercado com as características técnicas para a construção de tubos o mesmo método construtivo e da avaliação realizada conforme consta do parecer da Levin foram encontradas distorções bastante relevantes quando comparadas com valores apresentadas pela constitucionária de R$ 179,97 milhões no parecer contra R$ 1,306 bilhão no laudo da constitucionária Além disso paralelamente a CETEP contratou a empresa denominada a valor de engenharia de avaliações não credenciada por essa ANEL a qual apresentou o laudo de avaliação do túnel Esse laudo técnico da valor foi referendado pela avaliadora delas Em análise do laudo avaliação elaborada a valor contratada pela CETEP observou-se que as referências para suas elaborações consistiam em manuais de obra do DER São Paulo DENIT e NTT No entanto constataram inúmeras inconsistências que poderiam inviabilizar por inteiro o laudo Para não reprovar o laudo elaborado pela valor a fiscalização proceder aos ajustes conforme consta do manual do DER São Paulo DENIT e NTT que serviram integralmente para a elaboração do laudo e avaliação pela empresa a valor Entre as consistências apontadas pela fiscalização destaca-se as divergências de custo analisando os valores de custos unitários constando do laudo a valor comparando a tabela de preço unitário de DER foi identificada uma distorção de aproximadamente 60% Quanto a divergência quantitativa comparando os quantitativos apresentados a valor constatar divergências quantitativas Quanto a apropriação de duplicidade de BDI em cargo social observar a tabela de preço unitário do DER de São Paulo disponibilizado no site visualizado no dia 25 de 11 consta que as tabelas estão contidas preços unitários com BDI mais usuais na inauguração de orçamento de estação de obra na área de transporte com seus respectivos tributos e custos Quanto a apropriação dos projetos de licença de equipamento desacordo com os custos apropriados do DENIT ao analisarmos o custo apropriado nos projetos de licença 10% do valor de empreendimento apontado pelo avaliador percebemos que estão em desacordo com a tabela de contratação do DENIT o qual limita 25,25 para projetos de licença Já em relação aos valores de equipamento 10% do empreendimento apontado pelo valor os mesmos são inclusos com preços unitários portanto deverão ser excluídos Quanto a duplicidade dos cálculos de perda segundo o acordo do TCU as perdas de execução de obras e serviços já estão contempladas como uma das variáveis expostas no cálculo BDI e por fim os equívocos no cálculo matemático os valores no laudo apresentam equívocos em simples operações matemáticas que multiplicam e somam A concessionária argumenta que a única hipótese de valoração do túnel seria a atualização do valor contábil bem como acontece a metodologia de comparação por similaridade Insistiu na tese da metodologia por meio da atualização do valor contábil e também que os valores estimados no comparativo não levam em consideração diversas características técnicas da obra de Miguel Reale No entanto a SFF esclareceu que não houve valoração da obra por meio do custo comparativo o que essa procedeu foi buscar referência de preços praticados no mercado visto que a CETEP usou de imediato a atualização contábil sem qualquer comparação para a valoração do túnel da análise resultou o quadro comparativo em reais por metro cúbico dentre os diferentes trabalhos de avaliação em quais corroboram as discrepâncias do valor da Miguel Reale então aqui aqui nós temos essa tabela 5 que mostra uma comparação de outros túneis que foram feitos pesquisas segundo a SFF os valores apresentados pela Levine são estimativas e custos que foram obtidos no comparativo de obras que utilizam o mesmo método construtivo ou seja sendo possível elaboração de orçamento dessa obra analisar os valores validados pela SFF percebe que o resto método cúbico validado pela fiscalização ficou 49,32% ao valor apurado pelo Levine utilizando o túnel da Sabesp como parâmetro ficou ainda 74% superior ao túnel da Eletropolo bem como 63% superior ao túnel da Sabesp enquanto que os valores preteados pela SFF estão 1000% superior ao túnel da Eletropolo e 719% ao túnel da Sabesp informe a SFF que a metodologia descrita acima serviu de embasamento técnico para gerar os valores comparativos com túnel da Sabesp esses valores estimados foram utilizados estritamente como ferramenta para tomar decisão de solicitar ou não a avaliação detalhada da SETEP em análise tanto da obra da Sabesp quanto do túnel da SETEP a fiscalização constatou similaridade que dá assegurando na avaliação realizada pela SFF conforme demonstrado na nota técnico 193 que está aqui colacionada e de acordo com a SFF a atualização contável em período longo associada com a recontabilização de juros no período inflacionário mesmo em obras paradas como é o caso do túnel Miguel Reale distorce os valores avaliados ocasionando grandes distorções de valores de tarde percebe-se que a fiscalização aplicou o procedimento estabelecido no PRORET seguindo na íntegra a ordem de avaliar primeiro os orçamentos e por último a atualização do contado esta última não se aplica por apresentar distorções relevantes o laudo apresentava inconsistente no entanto a fiscalização procedeu ajuste e o validou quanto ao play da utilização da metodologia alternativa para avaliação do túnel Miguel Reale das subestações blindadas a SF6 objeto da reunião do dia 11 do 12 elas não podem ser aplicadas mesmo devido a inconsistência encontrada no valor registrado contabilmente que serviria de base de cálculo da mesa adicionalmente de seus memoriais a CETEP reclamou da forma de remuneração dos terrenos de concessão de servidor e objeto de avaliação e a CETEP argumenta que a utilização da metodologia de valoração dos terrenos por meio de atualização do seu valor contábil conforme definido no Proreto 9.1 tem origem nos processos de revisão tarifária e periódia da distribuidora de energia elétrica com o objetivo e avaliação de ativo que integra a base incremental das respectivas concessões ou seja aquisições realizadas entre os ciclos tarifários que por si só configura uma adequação de critério quando utilizar para avaliação de ativo existente em 31 de maio de 2000 cita-se ainda que a aplicação da valoração por atualização contábil dos terrenos e servidões para a finalização que trata a lei 10.783 revela-se manifestamente inadequada uma vez que os registros contábil de terrenos e servidões adquiridos no mínimo a mais de 12 anos da data base do laudo da avaliação não guarda qualquer relação na avaliação de mercado nem por valor utilizado com base de cálculo no lançamento do IPTU ou valor venal argumenta ainda que tal entendimento é fortemente comprovado com base em uma análise comparativa contábil em terreno pago do IPTU por exemplo no caso do terreno no qual está localizado a substituição bandeirante do valor pago do IPTU no ano 2012 foi pouco mais de 3 milhões e meio contudo o valor apurado em tal terreno conforme a avaliação que adota a atualização do valor contábil é pouco mais de 35 mil reais de forma que o valor de indenização surpreendentemente corresponde a menos de 1% do valor pago do IPTU somente no ano 2012 é dizer-se mantido o critério de atualização do valor contábil que a indenização corresponderá 0,2% do valor venal do ativo de 195 milhões a SFF frisou que o submodo 9.1 do PRORETA determina a metodologia de cálculo VNR para todos os ativos independente dos ativos terem sido adquiridos há 5 ou 50 anos seguindo os padrões de engenharia discutidos na audiência pública que o precedeu conforme dispõe os itens 47 e 64 do submodo 9.1 então a fiscalização entende que não prospera o argumento da CETEP de que os itens de encomenda do PRORETA não deve ser utilizado para avaliação de toda a base de ativo da condicionária existente 2000 para fim de indenização desta feita considerando que não há previsão no PRORETA para utilizar avaliação pelo valor venal com base lançamento do IPTU não acata o pleito da condicionária finalmente na última reunião realizada na última sexta-feira para o pleito referente ao critério de elegibilidade de sobras físicas e valoração terreno a CETEP não apresentou o fato novo portanto permanece os critérios aplicados pela fiscalização procedidos os ajustes acima no valor apresentado pela CETEP o valor final fiscalizado concernente ao valor a ser indenizado estão apresentados no quadro abaixo no quadro 6 e no quadro 7 o valor então o VNR proposto pela CETEP 20 bilhões anel 11.2 e o valor da base de remuneração proposto pela empresa de 5.1 bilhões e anel 3.896 bilhões em fácil exposto do que conta do processo em tela voto pela emissão do despacho conforme minuto anexo que visa homologar o valor de 3.896.238.051 reais e 31 centavos correspondente a parcela dos ativos reversíveis ainda amortizados para finalização a CETEP é o voto em discussão esse assunto ele é bem denso porque como foi colocado é um laudo isso já vem de longa data uma discussão entre as áreas envolvidas a SFF coordenando mas certamente ouvindo as áreas de regulação as áreas que tem um conhecimento técnico das instalações e grandes interações com a CETEP eu mesmo tive algumas reuniões com a CETEP sobre o tema certamente o relator como foi colocado algumas reuniões uma profunda discussão evidentemente que os pontos que foram destacados pela CETEP de fato eles tem relevância realmente no caso da CETEP em particular a questão dos terrenos tem um impacto significativo essa diferença entre usar o critério pelo valor contábil e o valor venal o valor de mercado realmente tem um impacto importante essa questão do túnel e essas outras instalações que tem características muito particulares mas sinceramente no âmbito da discussão e da deliberação que é da diretora é muito difícil adentrar nessa questão do laudo e de alguma maneira propor alguma alteração no que foi feito evidentemente a área fez isso com profundidade como foi salientado pela CETEP teve a oportunidade de apresentar em mais de uma oportunidade os argumentos que foram acho que analisados enfrentados e enfim aí eu acho que o melhor que se pode fazer tanto da área como do próprio relator que de fato fez também aqui um trabalho bem exaustivo então eu acho que é que é isso não tem muito o que alterar o valor apresentado porque é um laudo que foi fiscalizado e eu acho que assim exaurido a essa interlocução com a empresa para realmente verificar o que caberia evoluir no valor apresentado então é isso sem votação com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu pela emissão de despacho que visa homologar o valor de 3 bilhões 896 milhões 258 mil 51 reais o exponente a parcela dos ativos reversíveis ainda não amostrado para fins de indenização a companhia de energia elétrica da paulista a CETEP naturalmente lá no ato deve estar dito a que referência tem esse valor porque ele tem que ser atualizado referido lá uma determinada data que está lá especificado no ato próximo item a CETEP